Para quem não me conhece, sou o Eduardo, sou médico da SIM, fundador, e vou falar de um tema que é hipotermia acidental. Um tema que eu ganhei muita experiência aqui nos Estados Unidos, ainda mais no inverno que eu passei aqui. Eu quero dar algumas dicas para vocês, para vocês saberem manejar sem vacilar. Por que a gente vai falar de hipotermia? Primeiro, é uma doença extremamente letal, beleza? A mortalidade é 40%, ultrapassa muitas doenças que a gente acha extremamente graves no dia a dia. Então é muito grave. Isso da moderada é severa, não estou falando da leve, mas 40% é uma mortalidade bem alta. É quase que um caro coroa. Além disso, hipotermia é subdiagnosticada em parística antropical, mas sim, ela acontece. Quando eu estava no Brasil, eu peguei dois casos e eu tive a sorte de ter estudado isso para me mudar para cá. Eu tinha estudado recentemente e soube manejar esses pacientes, por sorte. Então, por isso, estou escrevendo essa aula para vocês. Por quê? Porque está chegando uma frente fria importante. Tem alguns fake news falando que é a maior frente fria aí da história do Brasil, do século. É uma baita frente fria. Não sei se é da maior da história, mas tem lugar que vai chegar a menos 8, menos 10 graus e tem lugar que vai sim bater recorde de temperatura negativa. Beleza? E aí está os lugares. Então, para a gente ficar esperto. E não é só temperatura negativa aqui da hipotermia. Se a gente sair com roupa inapropriada e ficar lá fora, com uma temperatura de 6, 5 graus, a gente vai ter hipotermia. Ainda mais se estiver molhado, né? Bom, eu vou aproveitar para contar para vocês dois casos que eu peguei no Brasil, para vocês verem como acontece. Um caso, eu estava na pandemia de Covid, na sala de emergência do HC, e todos os ventiladores estavam ocupados. A gente estava esperando abrir vaga na UTI para subir os pacientes, porque eu tinha uma fila de ambulância fora do HC. Triste, mas aconteceu. Mesmo com o HC abrindo 300 vagas de UTI. E aí o que aconteceu? Uma paciente ficou esperando lá fora por umas 5 horas, até a gente conseguir tirar um paciente, subir o paciente e pôr, porque precisava de um ventilador mecânico, e pôr o paciente na sala. Então, a gente deixou o paciente lá fora, infelizmente, com um ventilador mecânico da ambulância, né? Porque eu não tinha como trazer para dentro. E aí, né? Quando a paciente chegou, ela estava chocada. E aí o médico da ambulância falou, mas ela não estava chocada quando veio. E aí os residentes começaram a pensar, será que ela tepou? E aí eu vi que ela estava bradicárdica, né? Por sorte, eu tinha estudado isso para vir aqui para os Estados Unidos. Dei sorte. E aí pedi um eletro. Né? Quando eu fui fazer o eletro junto com os enfermeiros, encostei no paciente e falei, tá frio pra caramba. Não contei nada dos residentes, fiz o eletro, vi no eletro, tinha as ondas de Osborne, um ou seis dos residentes e falei, o que é a causa do choque desse paciente? E aí eles pensaram, encostaram no paciente e viram na hipotermia. E a gente tratou o paciente. Outro paciente que eu peguei foi numa UTI. E o que aconteceu foi que ele estava hipotérmico, né? Porque aconteceu da máquina de diálise queimar uma das serpentinas que aquecia o sangue. Então ele estava recebendo sangue frio. E aí ele estava ficando por potérmico, não estava entendendo o porquê. E aí a gente colocou manta com coberta, fez várias medidas para hipotermia. Manta térmica, várias medidas. Até que, no dia seguinte, chamaram o técnico e viram que a hipotermia não estava funcionando no aquecedor da hipotermia. Então, existe hipotermia mesmo em clima tropical, ainda mais nessa fente fria que vai vir. Então a gente tem que estar preparado. Então pensei nessa aula para ajudar vocês. Porque é uma coisa que eu ganhei experiência aqui nos Estados Unidos, porque vem bastante, ainda mais no Nordeste, onde neva, a gente pega menos 15, menos 20 graus. Então, vamos começar pela definição. Hipotermia é definida por uma temperatura central menor que 35 graus. E aí a gente tem que saber classificar. Tem que saber classificar. Por quê? Porque isso vai definir o nosso tratamento, vai definir os sintomas, beleza? Então, indo do maior para o menor, da temperatura, a gente tem o estresse frio. O que é o estresse frio? É aquele, uma friaca, está passando uma friaquinha, beleza? Então a temperatura vai ficar de 37 a 35 graus, beleza? Leve. Leve já é uma hipotermia de 35 a 32. Aí você já está com o diagnóstico de hipotermia. De 32 a 28, aí é moderada. Severa é de 28 a 24. E é aqui que eu quero que vocês parem um momento. Tem gente que vai falar que só existe leve, moderada e severa. Então abaixo de 28, tudo é severa. Mas a classificação canadense, ela diz que pode ser profunda, de 24 a 13, e morte menor que 13 graus. Por quê? Porque seria impossível alguém viver com uma temperatura central menor que 13 graus. Beleza? Bom, qual a fisiopatologia da hipotermia? Como que a gente perde calor? Tem quatro mecanismos. Evaporação, que é basicamente o suor. A gente libera a água na pele, suor. Evapora, a gente perde temperatura. Radiação, que a gente perde por infravermelho. A condução, que é basicamente a vibração das nossas moléculas. A gente perde essa temperatura. E a convecção, que é a troca de vento. É a troca de, quando tem líquido ou vento na pele, que faz com que a gente perca a temperatura. Beleza? E na hipotermia, a condução e a convecção são os principais. Como que nosso corpo reage à hipotermia? Então, pensa no hipotálamo, centro regulador. Quer que a temperatura esteja a 37 graus. Beleza? Aí bate um frio brabo. Frio brabo, né? Lá no hipotálamo. Nosso corpo vai pensar. Precisa aquecer. Precisa chegar a 37 graus. Então, você vai começar a tremer. Cala frio. Cala frio. Nada mais é do que ativação das fibras musculares e produção de calor. E vai ter atividade simpática. Tiroidiana e adrenal. Vai fazer o quê? Produzir mais calor. Beleza? O hormônio tiroidiano estimula a produção de ATP e mitocôndria. Assim como o adrenal. E o adrenal também libera adrenalina, que é uma atividade simpática. Atividade simpática vai fazer vasoconstrição periférica e vai passar menos sangue nas minhas extremidades e eu vou perder menos calor, temperatura, por condução e convecção. Beleza? Então, esse é o mecanismo de defesa do nosso corpo. E aí, lembra da classificação que eu falei. Não tem? Leve, moderado e grave. E a gente tem uma escala de sintomas. Então, leve. Assim que vai ter o quê? Começou a ficar com frio. Libera adrenalina, libera catecolamina, hormônio tiroidiano. Então, ele vai ficar taquicárdio, taquipineico, hiperventilando. Vai ter calafrio. E tem uma questão de diurese fria. Que é basicamente poliúria. Ele vai fazer poliúria. E aí, ele vai ficar desidratado. Que vai aumentar a taquicardia. E pode fazer distúrbios hidroeletrolíticos. E vai ter também, na moderada, isso tudo vai passar a ficar menos. Vai inverter. Então, ele vai ficar bradicárdico. Vai diminuir o inotropismo. Vai ficar hipotenso. Vai rebaixar o nível de consciência. Porque diminui a pressão. E porque diminui a atividade cerebral. E vai ter menos calafrio. Porque passou da fase dos calafrios. E a severa. A severa, ele já começa a ter risco de arritmias. Pode ser fibrilação atrial. Pode ser TV. Pode ser FV. Pode ser até parada em AESP. Além disso, a perfusão renal diminui. E ele começa a ter oligúria. E como tem baixa perfusão cerebral e frio. Ele entra em coma. Glasgow coma D3. GCS D3. Beleza? Agora, eu quero que vocês prestem atenção. Caso o paciente apresente sintomas que não seguem o padrão. Que eu mostrei aqui. Pense em diferenciais. Por exemplo. O paciente está com uma temperatura de 33 graus. Isso é leve. Mas vem com coma. Glasgow de 3. Tem alguma coisa errada ali. A temperatura não justifica os sintomas. Tem alguma coisa a mais ali. E pra isso, a gente tem que pensar em diferenciais. Um paciente que tem alguma coisa esquisita ali. Pensa em sepse. Pensa em hipotireoidismo. O famoso coma mixidermatoso. Pensa em hipoglicemia. Tá? Paciente hipotérmico faz hipoglicemia com comitante. Tá? Pode ser insuficiência adrenal como diferencial. E desnutrição. Paciente desnutrido é hipotérmico de base. E como é que eu manejo esse paciente? Inicialmente. Sala de emergência. Monitorização. Porque ele pode fazer arritmias. Oxigênio. Se estiver desaturando. E até vou falar de oxigênio pra aquecer o paciente. Então, um detalhe que eu queria falar aqui. A saturação desses pacientes hipotérmicos. Geralmente. É hiperestimada. Por quê? Porque lembra daquela coisa de bioquímica? A curva de dissociação da hemoglobina? Quando eu faço diminuição da temperatura. Minimoglobina fica com mais afinidade ao oxigênio. Então, eu acabo aumentando a saturação de oxigênio. Embora o meu conteúdo arterial seja o mesmo. Tá? Dois acessos venosos. Exames e déstos. Déstos. Não esqueça do déstos. Quando eu falar de exames, eu vou falar de novo. ABCDE. Então, manejo da via aérea. Então, entubar se o paciente não estiver protegendo a via aérea. Manejo respiratório. Manejo cardiovascular. Manejo neurológico. E do resto que faltar, seguindo o ABCDE. Medir a temperatura. Não se esquece. Não é axilar. Tá? Se o paciente estiver entubado e rebaixado, você consegue fazer um probo esofágico e medir a temperatura. Melhor temperatura central é a esofágica. No terço inferior. Caso contrário, você vai ter que fazer retal ou na bexiga. Mas tem um porém. Quando você estiver manejando esse paciente, às vezes, tem um delay. Tem um delay no manejo da temperatura retal e na bexiga. Ou seja, a temperatura do cara está mais alta e você acha que está baixa. Principalmente se o cara tem cocô ali no reto, que está congelado. Às vezes, ele tem cocô no reto, que está congelado. O probo está tocando no gelo do cocô. Eu estou falando sério. Isso é verdade. E aí, você vai achar que a temperatura é, sei lá, 24 graus. E o cara já está a 32 graus. Então, cuidado. E uma coisa que a gente não pode esquecer. Por que que meu paciente está hipotérmico? Ele caiu, ficou exposto? Ele teve um infarto e caiu na praça, que está fria? Ele estava na ambulância ali, esperando uma vaga? Por que que ele está hipotérmico? Ele está séptico? Então, não esqueça essa pergunta. Não esqueça essa pergunta. É igual o paciente ali com abstinência alcoólica. Por que que ele está abstinente? Por que que ele paga de beber? Beleza? Não esquecer da glicemia capilar. Pelo amor de Deus. Não esquece. Eletrocardiograma e raio-x de tórax. Raio-x de tórax, principalmente para ver se o paciente não aspirou alguma coisa. Já que ele está com rebaixamento de inconsciência. Função renal e eletróxido, como eu falei. Ele tem diurese, depois oligura. Hemograma, que pode estar bem hemoconcentrado. E lactato, que pode ter má perfusão periférica. CPK, porque eles fazem rabdominóides pelo frio. E porque às vezes eles caem e ficam horas caídos. Lipase, porque eles podem ter pancreatite pelo frio. E coagulograma com fibrinogênio. Por que lembra? Frio, hipotermia. Lembra no trauma, a TDS? Hipotermia pode levar a coagulopatias, inclusive CIVD. Beleza? A gasometria arterial, com aquela peculiaridade que eu falei. Do desvio. Do desvio. Da curva de sucessão de hemoglobina. E cortisol e TSH. Lembra disso. Considera insuficiência adrenal e hipotireoidismo se a coisa estiver um pouquinho esquisita. Não deixa passar, não deixa de começar a bola. Beleza? E aqui eu trouxe um eletro para vocês. De uma hipotermia. Geralmente tem cinco achados clássicos. Esse elétron tem quatro. Quais são? Primeiro, bradicardia. Então aqui a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete. Seis vezes seis, seis vezes sete, trinta e seis, quarenta e dois. Está entre trinta e seis e quarenta e dois. Batimentos por minuto. Olhem aqui a onda J de Osborne. Esse é clássico. Beleza? Esse entalhe aqui na onda J. Que é no fim do QRS e começo do ST. Da onda T. Beleza? Reparem também no QT prolongado. Beleza? E no tremor de linha de base. Está vendo em V1 aqui? V4, D1. O que é isso? FA? Não. É calafrio. Ele está tremendo de frio. E um que está faltando é o fenômeno de extrasístore. Que pode fazer um fenômeno de R sobre T e levar a arritmias ventriculares. Beleza? Bom, como é que eu vou aquecer meu paciente? Então medidas gerais. Tira as roupas molhadas. Aumenta a temperatura da sala. Você tem que estar sentindo calor na sala. Porque você quer aquecer o paciente. Deixa 28 graus, se possível. Ou desliga o ar-condicionado, pelo menos. Alvo de aumento para leve a moderada é de 0,5 a 2 graus Celsius por hora. E eu vou explicar para vocês. Não sejam muito agressivos. E se o paciente tiver hipotense, sempre precisa usar fluido aquecido a 42 graus. E um detalhe. O fluido aquecido aqui é sim para esquentar o paciente. Mas o mais importante é para não esfriar o paciente. Porque vamos supor que na minha sala seja 20 graus. E se eu der para ele um fluido, que ele vai estar a 30 graus, eu vou estar piorando ele. E eu posso precisar de 1, 2, 3, 4 litros. Que é muito. Então, o fluido aquecido, ele vai ter uma diferença. Porque se ele está a 30 graus, tem uma diferença de 12 graus para 42. Ou de 10 para 40 graus. Então, vai subir um pouco. Mas não é o que vai fazer, de fato, ele melhorar. Isso é diferente, por exemplo, de uma hipertermia por heatstroke. Aquele cara que está fazendo exercício. Porque aí eu vou dar fluido a 2, 3 graus para ele. E o paciente está a 44 graus. Então, essa diferença é de 40 graus. Aqui a diferença é de 10 graus, mais ou menos. 12 graus. Então, vai ajudar. Mas o melhor, vai recuperar a desidratação do paciente. O choque. Vai fazer uma expansão. E eu não vou piorar a hipotermia. Se tiver uma hipotermia leve, aí eu vou fazer um aquecimento externo passivo. Externo e passivo. Com cobertores normais. Um detalhe. O paciente idoso, às vezes, não faz aquecimento adequado. E como é um aquecimento externo passivo, eu preciso que o paciente se reaqueça. Ele vai se reaquecer. Mas, o idoso, geralmente, ele não consegue. Então, para os casos moderados ou leve, refratários, eu tenho que fazer um aquecimento externo ativo, além do passivo. E como a gente faz isso? A gente faz com coberta aquecida. É aquela manta que tem tipo um ar que vai para dentro, que a gente joga ar aquecido a 42 graus, 44 graus. E, além disso, eu posso fazer um oxigênio aquecido. Eu posso fazer uma cana nasal de alto fluxo, botar um oxigênio umidificado, jogar alto fluxo de oxigênio e botar uma temperatura de 40 graus, 41 graus. E aí, o paciente vai aquecer pelo pulmão também. E se for severa ou aquele moderado que não melhora, além do externo passivo, além do externo ativo, eu vou fazer interno ativo. O que é isso? Vou pegar e esquentar as cavidades do paciente. Posso esquentar o pulmão, posso esquentar a barriga, posso esquentar a bexiga, posso fazer diálise, posso fazer equino e posso dar cristalóide aquecido. E aí, diferente da leve e moderada, eu tenho que ser mais agressivo. Eu vou pelo menos aumentar 2 graus por hora. Mas, eu tomaria cuidado. Irrigação peritoneal tem seus riscos. Irrigação pleural tem seus riscos. Para vocês terem noção, irrigação peritoneal, você tem que colocar um catetro na barriga, jogar fluido lá, e aí você depois tira o fluido aquecido, quando ele resfria, e coloca mais fluido aquecido. Então, não é algo tranquilo. A irrigação pleural, você vai colocar 2 dênus de tórax, um você vai conjugar soro fisiológico aquecido, ou soro fisiológico aquecido, e o outro você vai tirar o soro fisiológico, vai deixar essa solução aquecida correr. Então, você está fazendo, você está botando 2 dênus de tórax. É um tanto quanto agressivo. Então, tem outras formas, como diálise, é como cristalóide. E tem uma muito interessante, que não é das melhores, mas funciona. Eu pego um foley, passo no paciente, jogo 500 ml de soro aquecido, espero 15 minutos, tiro, coloco mais 500 aquecido. E assim vai. Ou então, eu pego um foley de 3 vias, e faço uma irrigação de bexiga contínua, uma irrigação vesical contínua. Igual quando o paciente tem, por exemplo, coágulo, na bexiga, a gente está fazendo uma irrigação contínua. Só que com o quê? Soro aquecido. E diálise e ecrime. Um detalhe, se você for passar algum central nesse paciente, uma dica que eu tenho, é você evitar passar um central jugular ou subclávio. Por quê? Porque se for passar o fio guia ou central, e ele cutucar o ventrículo, esse ventrículo tem alta chance de fazer uma arritmia. Ele está altamente excitável por causa da hipotermia. Eu posso fazer um fenômeno de A e sobre T. Então, como a hipotermia é algo reversível, que reverte rápido, passe um femoral, mais seguro. E depois, tira logo. Porque assim que ele sair da hipotermia, em algumas horas, você vai sacar o femoral. Beleza? Então, a chance de infectar é baixa. Bom, e qual que eu tenho que prestar atenção enquanto eu estou reaquecendo o meu paciente? Hipotensão. Isso acontece de verdade. O que os guidelines vão falar? Aquece primeiro o tronco. Tenta. Às vezes é impossível. Por quê? Porque se eu esquentar a sua periferia, eu vou vasodilatar a minha periferia, e esse paciente que já está desidratado vai chocar. Beleza? E isso acontece. Todos os meus pacientes aconteceram isso. É muito difícil. E aí, isso aqui tem que dar fluido, né? E diminuir, às vezes, a velocidade de esquentar o paciente. Arritmias, como eu falei. Às vezes, até esse mecanismo, né? De hipotensão e vasodilatação periférica leva a arritmia. Por quê? Porque você vasodilata a periferia, o sangue que está na periferia está mais ácido, ele vai para o ventrículo, faz uma acidose, porque você vasodilatou, foi todo esse sangue ácido para o ventrículo, e aí você faz uma arritmia. Mas também tem os próprios outros mecanismos de distúrbios eletrolíticos que podem levar a arritmia também. Distúrbios eletrolíticos, prestar muita atenção, geralmente eles ficam hipocalêmicos, e quando você corrige, eles ficam hipercalêmicos, quando você corrige a hipotermia. Então, cuidado na hora de corrigir a hipocalemia. O cara está com potássio de 2,5, você vai corrigir? Deixa lá 3,5. Por quê? Porque eu sei que quando ele fica normotérmico, você vai pular para 4,5, 5. Beleza? Porque se eu voltar para 5, quando ele voltar para a normotermia, vai subir para 6, 7, 8. Beleza? Rabdomiolese, prestar atenção, vou usar CPK. Por quê? Porque esses pacientes, a própria hipotermia, como eu falo de eles ficarem no chão, caídos, né? Isso pode levar uma rabdomiolese e piorar a função renal. Coagulopatias, muito cuidado, lembra coagulopatia por hipotermia. Então, eles sanguem. Quando for passar a sua central, mais um motivo ali para evitar uma subclávia, já que é difícil comprimir. Beleza? E se o paciente não melhora, né? E se o paciente não melhora? Estou tentando reaquecer, não melhora. Refratar, refratar. Não consigo mais de meio grau por hora? Não consigo. Pensa em sepsis. Achou fonte de infecção? Protocolo sepsis. Começa antibiótico. Beleza? Pensa em hipotireoidismo, né? Vê tamanho da língua, vê cabelo, vê pele, vê unha, né? Pergunta para a família, história de hipotireoidismo. Tem diabetes tipo 1, outras doenças autoimunes, né? Pensa em coma mexidematoso. Se tiver disponível, faz uma dose de levotiroxina intravenosa. Beleza? Pensa em suficiência adrenal. Na dúvida, faz uma dose do cortisona. Faz uma dose de dexametasona. Beleza? Não dá para comer bola. Bom, então, do paciente hipotérmico, era isso. Agora, uma dica para vocês falarem para os seus familiares e para os seus pacientes também do ambulatório ou que vai para o pronto-socorro e vamos conversar com eles. Primeiro, testa a lareira de casa. Lembra que a chaminé tem que estar aberta. Nessa época do ano, por incrível que pareça, sempre se é no jornal, né? Acontece intoxicação por cianeto ou por monóxido de carbono. Porque simplesmente o cara ligou o aquecedor, ligou a lareira e não abriu a chaminé. E ele nunca mais acorda. Perigosíssimo. Tem um termômetro em casa para saber, pô, em casa aqui está 10 graus, 8 graus, né? Para você ter noção de quão frio está, quantos cobertores você vai usar, quantas roupas você vai usar no seu carro. Tem um kit de emergência, carregador celular, cobertor, casaco, comida. Se for levar onde você mora, leva pá. Por que eu estou falando isso? Aqui eles sempre falam isso, né? Nevou, tempestade de neve, sempre tem que ter essas coisas no carro. Porque se o carro atuar na neve, se o carro quebrar e você estiver a menos 5 graus, 0 graus, seu carro vai ficar a 0 graus, seu carro vai ficar a menos 5 graus. E você vai passar frio e pode até morrer de frio. Acontece às vezes de gente ser encontrada no carro, morta. Então leva cobertor, leva casaco, e sempre tanque cheio e pneu cheio, para não acontecer besteira. Beleza? E os pets, pô? Os animais, deixe ele dentro de casa, porque vai fazer menos 5 graus e eles não estão acostumados com isso, né? Ainda mais aqueles que tem pelo fino, pouco pelo, pelo curto. Beleza? Bom, agora que vocês já sabem, vocês podem ficar tranquilos e curtir a friaca. e quer saber mais sobre o assunto, vou fazer um podcast de parada cardíaca no paciente hipotérmico e também de Frostbite, né? Que pode acontecer, espero que não aconteça, mas pode acontecer nessas próximas semanas. Grande abraço, não perca nosso episódio do Sincast também. Segue a gente no YouTube e no Instagram. e no Instagram. e no Instagram. e no Instagram.